Bom pessoal, a dica do canal Viajando na Natureza, olha, minha buzina estava falhando e o defeito era muito simples, às vezes gastando muito dinheiro nos consertos, mas era só uma lixa e enferegar nos contatos e a buzina ficou normal. Então, antes de ir ao eletricista, examinem mais ou menos o que é o defeito do seu carro. Bom pessoal do canal, vou deixar uma dica aqui para vocês que tem um carro Peugeot 307. Olha, minha buzina não estava funcionando e eu fui em duas oficinas e muitos disseram, você tem que deixar o carro, outros olharam, não sabiam o que era e eu encontrei aqui em Portugal um mecânico brasileiro lá da minha terra do Ceará. Em 10 minutos ele consertou o problema, vou mostrar mais ou menos o que foi, que ele já fez, o serviço já está feito, mas vou mostrar para vocês alguma coisa aqui, uns disseram o que era, mas era muito simples, vou mostrar para vocês. Bom pessoal, como eu disse, eu levei em dois mecânicos, eles olharam nos fuzis daqui, olharam também nesse fuzis, aonde fica o fuzil da buzina também, olharam a buzina que ela fica bem aqui, bem aqui atrás e não descobriam o defeito. E eu olhando na internet, vendo alguma coisa, e esse serviço deve ser muito simples, e levei nesse mecânico lá do Brasil, Ceará esconderrâneo, olha, aqui atrás tem um buraco em cada lado aqui, que você vai meter uma chave, vou mostrar aqui, olha, se dá para ver aí, você mete uma chave aqui, olha, aí vai soltar isso aqui, aonde fica o ibergue, aqui também, desse lado também tem outro buraco, você mete a chave, vai sair esse outro lado aqui, ela vai sacar isso aqui, vai sacar isso aqui. E, sabe o que era o problema? O problema era só um sujo que estava nos contatos, e com isso a buzina estava falhando. Agora vou mostrar para você. Está vendo aí? Olha, os três lados. Funcionando simples, só passar uma lixazinha nos contatos, e limpar, tirar aquela crostazinha, e ficou primeira. E, até a próxima.